Amanheceu, é mais um dia de batalha Acorda para a vida porque a mesma não aceita falha Tem que ser forte, tem que ser guerreira Mulher de atitude, não vira duas, vira uma dúzia inteira Vai pro confronto sem deixar de carimar Tem várias fases, sim, não para no lugar Seu corpo mostra as marcas do cansaço Não chama mais atenção do que a arte feita no seu braço As tatuagens falam da sua trajetória O seu estilo conta parte da sua história Ela é retro, moderna e atribuída Não chama ela de rosa porque se denomina margarida Eu sou aquela que você tentou tirar Eu sou a negra que voltou pra incomodar Estou na batalha, então nós vamos duelar Eu mesmo, diva Não importa o que vão pensar de mim Eu mando a rima pra fazer você ouvir Se está com medo, então não tenta discutir Eu mesmo, diva Não vá pensando que eu sou frágil porque eu sou mulher Esse papo só vai colar para o que quebra, né? Os meus parceiros estão comigo, assim fico mais forte Tem muito cara se achando alguma bolacha no pote Não dou ibope porque não há muito o que dizer Os mesmos que me criticam vão comprar meu CD Mesmo que seja pra ver meu salto 15 na capa Ou entrar pra cara pulsa dividida em boas falas Guiadas por uma força abastecida de fé Abençoada e protegida vem o que vier Está em casa o West Coast, esse é o meu lugar Essa é a área que eu cresci e aprendi a gostar Não vou parar porque a música me domina Essa cultura sempre fez parte da minha sina Negras velas maquiadas, perfumadas divina A flora melanina e mostra como é ser diva Eu sou aquela que você tentou tirar Eu sou a negra que voltou pra incomodar Estou na batalha, então nós vamos duelar Eu mesmo, diva Não importa o que vão pensar de mim Eu mando a rima pra fazer você ouvir Se está comendo, então não tenta discutir Eu mesmo, diva Você mulher guerreira Chega mais pra incomodar Não importa o que falarem Seu valor ninguém comprar O espaço é pra todo vintão Faça o seu melhor Vamos jogar mais um lilás Porque não existe uma nota só Eu sou aquela que você tentou tirar Eu sou a negra que voltou pra incomodar Estou na batalha, então nós vamos duelar Eu mesmo, diva Não importa o que vão pensar de mim Eu mando a rima pra fazer você ouvir Se está comendo, então não tenta discutir Eu mesmo, diva Eu sou aquela que você tentou tirar Eu sou a negra que voltou pra incomodar Estou na batalha, então nós vamos duelar Eu mesmo, diva Não importa o que vão pensar de mim Eu mando a rima pra fazer você ouvir Se está comendo, então não tenta discutir Eu mesmo, diva Sou de braço Sou de braço Sou de braço Sou de braço нимńsk Tchau, tchau